Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar pra vocês como se faz um caderno de culinária. Bom, vende caderno de culinária em vários lugares, mas eu vou mostrar pra vocês como fazer um criativo fácil. Bom, primeiramente eu usei um caderno de 200 folhas, se quem quiser usar um de 100, tudo bem. Eu não encapei, tá? Mas quem quiser encapar, colocar um nome assim bem bonito na frente, com o que quiser, encontrar fotos de algumas coisas que usam pra fazer culinária, vai ficar lindo. Aí abrindo, eu já coloquei assim, ó, receitas de culinária. Acho que tá dando pra ver, né? Aí em volta eu coloquei algumas coisas que usam na culinária, tá? E algumas coisas que são feitas, né, que já são feitas na culinária, que ficam prontas, né, várias coisas. Aí já abrindo, eu coloquei várias receitas de culinária, tá? Cada receita, uma mais gostosa que a outra, água na boca, gente. Se vocês verem. Ó, fui fazendo aqui, tá? Vou pular uma falha. Fiz até aqui, tá? Aí, tipo assim, pra ficar bem curto, né? Bem ficar bem assim, bem diferente. Gente, cada página foi fazendo uma cor diferente, assim, o nome. Assim, sabe, ó? E em volta eu personalizei. Botei esses negocinhos assim, ó. Ficou bem legal. Cada página usou uma cor. Aí se, por exemplo, quando essa página tivesse outra, a receita, eu colocava da mesma cor. Ficou muito legal. Gente, olha, é super prático pra quem não quer gastar dinheiro. É uma coisa super legal e isso é invenção. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E aproveitem essa dica, tá? E façam receitas de culinária. Mas devido, não se sabe, alimentos com bebidas. Que eu não fiz. Mas ficou muito legal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.